Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Vamos fazer uma entrevistinha rápida com o tipo aqui? Oi, tudo bem? Vamos lá, Zé, 5 minutos dá pra fazer? Tá rapidíssimo Vai lá, vai ser bom áudio pra ela também, vai lá da Nádio Liberdade FM do programa Manhã Sertaneja Nós estamos hoje tendo a grata satisfação de bater o papo com uma das maiores revelações da música sertaneja da atualidade Corona de obra Como é que é hoje você estar dentro desse tão competitivo mercado da música sertaneja e nesse empoderamento da mulher brasileira? Olha, é gratificante, né? A gente vê que o trabalho de tantos anos que todas as mulheres vêm batalhando pra ganhar um espaço na música sertaneja hoje a gente tá conseguindo esse espaço e jamais vamos deixar de lutar a mulherada sempre unida e é muito bacana ver as portas se abrindo cada vez mais tanto da mídia, tanto o público a gente tá agradando a todos isso é o resultado do trabalho que a gente vem eu tenho 14 anos de carreira vêm batalhando por esse espaço na música sertaneja e nós estamos conseguindo graças a Deus e a gente tá sabendo que naquele Leodora você vai com o Rio de Janeiro o Rio de Janeiro a carreira tá dentro do corpo a carreira tá lotada a carreira tá fazendo muitos shows e começando a entrar em um estado eu nem imaginava que a galera ouvia sertanejo porque virava moda de viola que é um exemplo do interior do Rio de Janeiro a galera não é sertanejo demais a galera não é traiada no show é chapéu, bota e a gente tem feito vários shows no interior do Rio de Janeiro entramos esse ano e vem com esses dados que a gente conseguiu chegar cada vez mais longe pra ver uma caipira Beleza, pra terminar para o canal do clube do Palmeiras, da Maceno e do programa Amanhã Sem Caneiras a Lá de Liberdade o nosso expectativo com respeito a cidade de Leodora e a esse roteiro que está sendo realizado pela prefeitura Primeiramente parabéns a sugestura a todos os organizadores a expectativa sempre é a melhor possível a gente promete não só um show mas um espetáculo pra toda moçada que está marcando 300 anos Muito obrigado quero agradecer a vocês e a todos vocês aí do canal do Youtube Valdir da Maceno e o programa amanhã certamente a Rádio Liberdade em Guilha Dora Um abraço a todos e tamo jogo beijo galera